O desenvolvimento não para. Vamos conferir os destaques da semana? Efetuamos o histórico encerramento do lixão a céu aberto de Itacaré, na Bahia, que recebia 30 toneladas de lixo diariamente, há mais de 30 anos. Inauguramos a estação de transbordo e o centro de triagem e econegócios. Hoje a gente está aqui resolvendo um problema ambiental do tamanho de 8 campos de futebol. E ao mesmo tempo que a gente dá um ponto final nessa história aqui, a gente dá o recomeço para 25 famílias que vão ter moradia digna, vão ter emprego, vão ter renda, vão ter saúde, vão ter higiene. Entregamos a ampliação da adutora do Piauitinga, que levará esgoto e água tratada para mais de 120 mil sergipanos. Autorizamos o repasse de 5 milhões e 500 mil reais para cidades atingidas por desastres naturais.